As instalações do primeiro Senai Fab Lab, toda construída pelos próprios alunos com equipamentos de alta tecnologia, chamou a atenção dos diretores da FIRJAM presentes na inauguração do prédio. O Senai Fab Lab foi desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos, e tem como objetivo despertar a criatividade e o espírito inovador. Nós fizemos aqui um espaço que os jovens vão gostar de estar, e gostando de estar aqui eles vão aprender mais, de uma forma bonita, de uma forma lúdica, com tecnologia de ponta. Nós temos aqui impressores 3D, enfim, é uma forma moderna de ensinar e de aprender. Toda a metodologia foi montada dentro de uma concepção de identificação de desafios da indústria, e que esses desafios possam ser pensados e trabalhados, e a partir dessas ideias se desenvolvam propostas, soluções, projetos, e se faça a prototipagem, ajuste, o laboratório permite todo esse trabalho. Os alunos precisam se libertar das formas e as empresas precisam de pessoas criativas.